Olá, toma boa, gente querida da internet, gente querida do YouTube, das outras mídias. O Repare Bem de hoje vai conversar com uma das, não, a mais sofisticada inteligência com a qual eu já convivi e é titular mais jovem da Universidade de Harvard, que como todo mundo sabe é um dos mais importantes centros universitários do planeta Terra. É um homem ouvido pelo Partido Comunista Chinês, que está nessa tarefa extraordinariamente complexa de manter uma estrutura marxista-leninista na direção do Estado, Partido Único, Partido Comunista, e turbinar o capitalismo mais agressivo que a humanidade já conheceu. Mas, ao mesmo tempo, na mesma data, pela sua impressionante originalidade, é um homem que é ouvido por aqueles que, na OCDE, talvez o clube mais importante que reúne os países ricos, precisam consultá-lo, ouvi-lo. Tal é a capacidade de antever futuro, e mais do que antever futuro, de propor desenhos institucionais rebeldes ao mesmismo, que tem levado a humanidade a esse momento de gravíssima estagnação. O mais importante de tudo, ele é brasileiro, ele diz uma coisa que eu vou dizer por ele, ele fala com sotaque, mas não pensa com sotaque. Ao contrário, se há um pensador brasileiro original, que pensa originalmente a vida e a realidade do povo brasileiro, inclusive com uma generosidade pouco vista, raramente vista, ou nunca vista, entre intelectuais, que têm um certo elitismo, ele tem uma vinculação à sorte do povo mais simples, mais pobre do Brasil, a quem entende com amor e compaixão. Eu afasto essa apresentação extensa, porque ainda é pequeno, o que se pode dizer, de Roberto Mangabeira Unger. Professor Roberto Mangabeira Unger, meu amigo, meu compadre, mas, mais do que tudo, um cérebro absolutamente extraordinário, que instiga todo mundo que tem boa fé. Professor, o senhor elabora os campos mais variados do conhecimento humano. É um filósofo, trabalha as questões da economia, referência absolutamente central na questão do direito, da questão jurídica, trabalha a questão das políticas sociais, das ciências sociais. Mas eu quero começar essa entrevista fazendo uma pergunta que pretende revelar aquilo que pouca gente conhece de perto, como eu. Um homem brasileiro simples, contraditório e apaixonado. O senhor torce para qual time no futebol brasileiro? Eu não posso dizer que torço por um time. O meu amigo Brizola, há muitos anos, me aconselhou a torcer pelo time com mais apoiadores ou pelo time com menos apoiadores. Um porque teria mais aliados e outro porque teria menos inimigos. Mas nunca tive a coragem de seguir esse conselho dele. Eu consegui o que eu queria. Um sorriso desse homem que, vocês vão ver, nós vamos conversar agora muito sério e, de fato, muito sábio a opção e revela também uma outra dimensão que eu quero mostrar para vocês. É um político nato, é um político extraordinário, tem vocação para a política e o que também é absolutamente original no intelectual da sua sofisticação. Então, uma pergunta mais simples, mais fácil de responder. O que está acontecendo com a democracia representativa no mundo? Ainda isso faz sentido, modernamente, a democracia burguesa? A Inglaterra fecha o parlamento usando uma lei dos anos 1600, os Estados Unidos elegem o Trump, a América Latina toda em convulsão. A democracia representativa faz sentido? Há dois problemas. O primeiro é o problema do projeto dominante nos grandes países do mundo. A partir da Segunda Guerra Mundial, foi o projeto que nós chamamos de social-liberalismo ou social-democracia, institucionalmente conservador. E esse projeto, cada vez mais, se revelou insuficiente para resolver os problemas que emergem nessas sociedades. O problema da desigualdade econômica, agravada pelo surgimento de uma nova vanguarda produtiva, a economia do conhecimento, que é hoje ainda confinada a franjas excludentes. Há ilhas que excluem a grande maioria dos trabalhadores e das empresas. Sem inovar nas instituições econômicas e políticas, sem disseminar essa vanguarda, torná-la includente, não conseguimos superar os problemas nem de estagnação econômica, nem de desigualdade econômica. Aí é que vem a questão da democracia. Precisaríamos ter instituições políticas capazes de propiciar o surgimento de projetos audaciosos. E essas democracias fracas, de baixa temperatura, que existem no mundo, ainda dependem das crises para tornar as mudanças possíveis. Aí é que vem a questão da democracia. Precisaríamos ter uma democracia vigorosa, uma democracia de alta energia, que elevasse o nível de participação popular na vida pública e acelerasse o passo da política, a superação pronta dos impasses, para que as mudanças não precisassem das crises para serem viáveis. Eu vou insistir nesse ponto, porque me parece uma questão que nós precisamos ajudar pedagógica e humildemente todo mundo a entender. Porque diante disto, ou seja, as instituições da democracia burguesa, tal como a desenhamos ali na sequência da Revolução Francesa, atentamos a aperfeiçoá-la no pós-guerra com o experimento social-democrata, o senhor chama, e eu concordo, de democracias frias, de baixa energia, de política que não foi capaz, no prático, de dar oportunidade para superar a miséria, nem de superar o problema da estagnação econômica, da paralisia econômica. Mas diante disso, você tem duas coisas. Uma, a espera de uma crise, para criar disrupturas ou tentativas, mas você tem uma outra coisa que me parece estar crescendo no mundo em cima de uma psicologia popular que também flui e surge e é fecundada por esse mesmo sentimento de fracasso, especialmente entre os jovens, que é a tentação autoritária. Por que o autoritarismo não é a resposta para isso? O experimento chinês não prova que um centralismo forte ou o experimento coreano conseguem fazer a economia crescer e superar a distribuição de renda? É um atalho, mas é um atalho custoso. Veja o exemplo da China. Há um consenso de que a China precisa agora, apesar do êxito extraordinário que teve até esse momento, de mudar de rumo. A China desenvolveu o modelo de desenvolvimento puxado pelas exportações. Agora, todos concordam, inclusive as próprias lideranças chinesas, que é preciso construir lá na China um desenvolvimento baseado em aprofundamento do mercado interno. Acontece que essa mudança não é uma operação meramente contábil ou tecnocrática. Ela exige uma vasta redistribuição entre setores, entre regiões e entre classes na China. E é, portanto, inevitavelmente conflituosa. Para manejar esses conflitos, a China precisaria ter um debate nacional, gerar alternativas. As alternativas não são abstrações. Elas são fruto de um contraste gerado na vida nacional que se tem de organizar. Eles não conseguem fazer isso. Não conseguem fazer porque vivem dentro da camisa de força da ditadura do Partido Comunista. Então, tiveram esse êxito estrondoso até agora, mas a partir de agora vão começar a pagar o preço desse atalho autoritário. Compreendo perfeitamente. Eu apenas quero ver se a gente vai aonde está a psicologia e sempre pensando, como é o seu caso, no Brasil e no nosso povo. Quanto deste apelo autoritário, dessa insegurança, desse medo do futuro, predispôs a sociedade brasileira ao fenômeno Bolsonaro? O atalho autoritário é uma espécie de simplismo. Veja o nosso caso. Nós enfrentamos graves problemas estruturais. A sociedade brasileira tem diante de si dois projetos malogrados oferecidos à nação. De um lado, há o projeto recente petista do que se poderia chamar o nacional consumismo. Foi uma democratização da economia brasileira do lado do consumo e do crédito. Tirou muita gente da pobreza, mas sempre foi precário. A conta era paga pela agricultura, a pecuária e a mineração. As commodities, produtos naturais, pouco transformados. E a nossa economia evoluiu na sua qualidade. Foi para trás. Isso era viável enquanto o preço desses produtos naturais, dessas commodities, estava lá no alto. Quando o preço desabou, o projeto revelou toda a sua fragilidade. Mas é o fruto de um erro cometido repetidamente no curso da nossa história. O Brasil tem recursos naturais extraordinários. E em vez de usar esses recursos para financiar uma estratégia rebelde de desenvolvimento que apostasse na capacitação do nosso povo, usamos como uma válvula de escape. Era a aposta fácil, a riqueza fácil que saía da terra. E o resultado é que o país continuou a resvalar num primitivismo produtivo, político e educacional. O outro projeto é o projeto oferecido pela elite tradicional do país. É um projeto financista e fiscalista. Vamos acertar as contas do governo, vamos diminuir o tamanho do Estado e com isso vamos ganhar a confiança financeira. Vai produzir uma ensurrada de investimento. E ao mesmo tempo vamos melhorar pouco a pouco a educação dentro de um paradigma empresarial. Tratando as escolas como se fossem preços. Aí o país vai deslanchar. Vivemos a semana passada no leilão malogrado da Petrobras. Não apareceu ninguém. Só os chineses apareceram numa pequena parte para fazer média com o governo Bolsonaro. E por que não apareceu ninguém? Porque não há qualquer sinal de vigor produtivo. O capital estrangeiro... Só nesse ponto. 25 bilhões de dólares se evadiram da Bolsa de Valores do Brasil no governo Bolsonaro. O capital estrangeiro não vai para o lugar onde se reza na cartilha da religião financeira. Vai para onde tem oportunidade. Falamos da China. Qual é o país no mundo que recebe mais investimento de risco produtivo? De longe é a China que viola todos esses preconceitos. Repita isso para o nosso povo. Quer dizer, todo mundo no Brasil na grande mídia na grande média do intelectual todo mundo diz que esse projeto está correto. Sim, mas não há... Não tem um precedente internacional que mostra que isso... Não há o único país na história moderna Escuta aí, ó. Não há um único país no mundo. Desde o século XVIII que se tenha desenvolvido dessa forma. Com base no capital dos outros. Pela cartilha da obediência e com o dinheiro dos outros. nem a Inglaterra no século XVIII nem os Estados Unidos a Alemanha e o Japão no século XIX nem os tigres asiáticos e a China no século XX Todos construíram um projeto estratégico rebelde baseado na mobilização em grande escala dos recursos nacionais e na inovação institucional. Estados Unidos por exemplo na primeira metade do século XIX quando se começou a desenvolver tinha lá em cima um projeto de mobilização dos recursos para construir um país tinha um ideólogo chamado Alexander Hamilton que foi uma espécie de mega Juscelino Kubitschek construindo mobilizando abrindo o país e embaixo ocorreu a democratização seletiva dos dois setores mais importantes na economia do país naquela época agricultura e as finanças os americanos rejeitaram o caminho inglês da concentração agrária não só distribuíram as terras como organizaram uma parceria estratégica entre os governos e os produtores rurais de escala familiar uma agricultura familiar de padrão empresarial que veio a ser a agricultura mais eficiente na história do mundo até aquele momento e nas finanças dissolveram o Banco Nacional e organizaram o sistema de crédito mais descentralizado que havia existido no mundo por mais de 100 anos proibiram qualquer banco de operar em mais de um estado da federação quando fizeram isso na agricultura e nas finanças não estavam regulando o mercado estavam reinventando a economia de mercado e portanto o que construiu os Estados Unidos foi a interação o diálogo entre esse movimento mobilizador em cima organizado pelo governo central para construir o país e a democratização radical em baixo nos dois setores mais importantes crédito e agricultura por que que em vez de fazer o que as elites americanas contemporâneas falam não fazemos o que elas fizeram é isso que eu recomendo ao país mesmo um paizinho pequeno Singapura Singapura uma cidade de estado surgiu audaciosamente violando todos os preconceitos usando o poder do estado para levar forçosamente a poupança pública e privada grande fundo soberano investindo na qualificação produtiva portanto este é o exemplo real da história moderna sem isto nada funciona eu insisto a rebeldia nem sempre é premiada na história mas a obediência é castigada invariavelmente essa é uma frase absolutamente extraordinária a rebeldia nem sempre é premiada mas a obediência a vassalagem é sempre punida sem exceção sem dúvida deixa eu lhe fazer duas perguntas que são óbvias consequências desse raciocínio a primeira é daqui de dentro para fora se isto é uma evidência tão contundente ou seja são afirmações muito duras não há uma única experiência empírica que demonstre a correção desse caminho que todo mundo que tem poder no Brasil replica e que a esquerda do PT replicou e que a esquerda autorreferida do PSDB replicou e que o Guedes replica e que o Temer replica ou seja mudam os atores as paixões mas rigorosamente a política fracassada é aquela que é defendida e pede-se mais do mesmo como é que se explica o que um psicólogo chamaria de dissonância cognitiva ou penso eu esse problema trágico de neurolinguística como é que um elite de uma nação está toda numa direção ruinosa e o povo acaba aceitando passivamente antes que responda ele faça a segunda que tem a ver imediatamente com ela existe margem hoje existe margem hoje para um país periférico como o Brasil ambientado nas Américas do Ocidente na área de influência norte-americana e em segundo plano na Europa existe margem para um experimento institucional rebelde para a afirmação de instituições capazes de fazer a ruptura com esse ideário e nos encaminhar para um projeto emancipatório do nosso povo antes de responder diretamente a sua pergunta permita que eu volte a um passo atrás para a história brasileira na nossa história tivemos basicamente dois grandes partidos não estou falando nos partidos políticos estou falando nas correntes de opinião que comandaram o rumo do país partido dominante foi o que nós poderíamos chamar o partido da onda há uma onda no mundo vamos surfar na onda a onda é a correlação de forças então dentro da onda nós somos pobres em capacitações e somos ricos em produtos naturais vamos aproveitar os produtos naturais não para financiar uma mudança de paradigma produtivo mas simplesmente para arranjar soluções fáceis e portanto nos contentar com uma posição subalterna na divisão internacional do trabalho quase todos os presidentes da república no Brasil foram adeptos do partido da onda foi assim que se comandou a história do país nós tivemos um segundo partido que é o partido da mensagem os liberais clássicos os socialistas clássicos que se insurgiram contra o primitivismo ensejado pelo partido da onda partidos da mensagem disse nós não queremos ser um partido tropicalista periférico nós queremos ser como os ingleses e a maneira de ser como os ingleses é falar como os ingleses vestir como os ingleses pensar como os ingleses adotar as instituições inglesas aí seremos como eles isso também não funciona porque a nossa realidade é completamente diferente para avançar como eles avançaram nós teríamos que nos rebelar como eles se rebelaram o paradoxo do partido da mensagem é que o partido da mensagem nunca teve mensagem porque a cópia não é mensagem sim e a mensagem a minha sensação contemporânea desculpe interromper por favor siga no raciocínio é que hoje nós não temos só o da onda nem mais a mensagem temos sim porque a da mensagem ficou desacreditada completamente com essas observações como pano de fundo eu volto a sua provocação nós temos que trabalhar pelo esclarecimento do povo e fazer com que o povo compreenda que essas ideias ignorantes e confusas da elite brasileira são um conjunto de meias-verdades vamos tomar o exemplo eles dizem a primazia é consertar as finanças públicas o realismo fiscal viver dentro da realidade dos nossos dos nossos recursos então a ideia deles é temos que organizar reorganizar as finanças públicas para ganhar a confiança financeira que vai supostamente trazer o capital nunca ocorreu em nenhum lugar mas não é completamente uma mentira é uma meia-verdade de fato temos que organizar as finanças públicas e aceitar o imperativo do realismo fiscal mas não é para ganhar confiança financeira é pela razão exatamente oposta é para que o governo e seu país não dependam da confiança financeira e possam ousar na construção de um projeto portanto é o escudo fiscal da rebeldia nacional exige sacrifício e o sacrifício só se legitima e só se viabiliza se vier no bolso de um grande projeto de democratização radical das oportunidades e das capacitações portanto o âmago do problema não é o realismo fiscal o realismo fiscal é preliminar uma preliminar necessária mas muito longe de ser suficiente isso todo mundo pode compreender e nós temos obrigação de traduzir essas verdades numa linguagem simples que todos possam dominar para que tenham um entendimento da realidade superior a ignorância dessas elites coloniais que continuam a conduzir o nosso país o que o professor está dizendo brilhantemente é aquilo que a gente repete toda hora o Brasil hoje alega que não tem dinheiro para nada e que a gente então não tem confiança dos outros para investir aqui então que tem que fazer um arrocho grande então evidentemente que a finança desarrumada não é boa na casa de ninguém também não é boa na grande casa que é a nossa nação mas existe uma necessidade de fazer isso não para ganhar a confiança do agiota mas justamente para não precisar dele para não precisar de dinheiro emprestado e no caso do Brasil isso só vai ter força popular pensamos com muita afinidade se esse sacrifício esse esforço for primeiro distribuído de forma justa e hoje o que nós estamos assistindo é o governo botou agora 7,5% de contribuição previdenciária em cima do salário de desemprego e o Brasil é um dos raros países do mundo um de dois que não cobra tributos sobre os grandes lucros e dividendos das corporações mas vou voltar aqui mas vamos continuar porque vamos vencer mas porque eu quero desdobrar não se preocupe cada lição sua tira 10 outras coisas mas a grande questão que ficou da pergunta anterior é existe ainda margem para uma afirmação em ambiente real América Latina ou a área de influência dos americanos norte-americanos e dos europeus existe margem se nós construirmos a margem a margem não é como se o maná que caísse do céu a margem nós temos que construir e nós temos que construir usando não é o que a Evo Morales tentou fazer na Bolívia mas de uma forma muito limitada também a Bolívia tem opções muito mais restritas do que o Brasil e opções mais restritas e um miliário ainda muito limitado que o conduzia mas aí chegamos à questão produtiva consertar as finanças públicas o escudo fiscal da rebeldia é só para eliminar o senhor sabe que eu não tenho um único dia de déficit da minha longa raiva pública eu sei agora agora há um novo debate sobre o desenvolvimento no mundo que não chegou ao Brasil o debate é o seguinte a teoria clássica do desenvolvimento dizia que havia um atalho para o crescimento econômico o atalho era a industrialização tira a gente recursos dos setores menos produtivos e coloca nos mais produtivos significava na prática tira da agricultura e coloca na indústria e foi esta a indústria convencional padronizada com processos de maquinária rígida e mão de obra semi-qualificada que se estabeleceu no sudeste do país em meados do século passado esse atalho está parando de funcionar em todo o mundo muitos países inclusive o Brasil se estão desindustrializando essa antiga vanguarda hoje sobrevive apenas como resquício de uma velha vanguarda quando não é satélite da nova vanguarda a nova vanguarda é a economia do conhecimento essa nova vanguarda uma nova economia baseada em ciência avançada em tecnologia avançada em inovação permanente em processos produtivos flexíveis existem em todas as grandes economias do mundo porém apenas na forma de ilhas de franjas excludentes e aí resulta dessa natureza excludente da nova vanguarda de um lado o agravamento da desigualdade econômica ancorada nessa divisão estrutural do sistema produtivo entre vanguardas e retaguardas e de outro lado a estagnação econômica como não haver estagnação se a prática produtiva mais eficiente é negada a grande maioria dos trabalhadores e das empresas aí surge o dilema esse é o novo debate o mecanismo tradicional do crescimento parou de funcionar era a industrialização convencional qual seria a alternativa alternativa seria uma forma includente disseminada e portanto também aprofundada da nova vanguarda que é a economia do conhecimento mas essa alternativa não existe não existe nem nas economias mais ricas do mundo como pode existir entre nós nós teremos que esperar que eles resolvam para depois copiá-los nós temos que resolver esse problema esse é o debate até no Brasil mas eu quero lhe fazer uma provocação que eu tenho feito com alguns intelectuais que não são do seu nível e que me deixam um pouquinho mais seguro das minhas observações empíricas essa percepção absolutamente correta do drama contemporâneo do mundo apanha o Brasil com agendas retardatárias que já foram pontuadas nessa nossa conversa por exemplo qual é o papel de uma reforma agrária moderna no Brasil sob o ponto de vista de emprego e renda isso é uma agenda do século XIX não completada os americanos fizeram o século XIX o Brasil tem essa agenda potencialmente ainda por realizar a indústria que o Brasil está perdendo não é pelo fenômeno da pós-industrialização ou da economia de conhecimento o Brasil está perdendo por capacidade instalada ociosa e por desnacionalização brutal por assimetrias competitivas o juros orbitantemente alto a defasagem tecnológica sem a cobertura do esforço do Estado em parceria com isso e a emergência da mega escala como contradição da nossa incapacidade de ganhar escala e vanguardismo produtivo não faz sentido no Brasil ainda termos uma indústria de plataforma global potencial como petróleo gás e bioenergia como indústria de defesa a Embraer é um setor de alta tecnologia eu vou chegar lá vou dizer mais o conjunto industrial potencial da saúde pública sim que são indústrias tradicionais de alta força de empregar e que estão esvaindo recursos do Brasil depois não simultâneo porque essa é a nossa questão nós temos que tratar isso e eu estou completamente afim mas nós nós então temos que resolver esse dilema isso é uma oportunidade claro penso eu infraestrutura professor desculpa interromper infraestrutura 14 milhões de brasileiros não tem teto metade dos domicílios não tem saneamento a Europa não tem mais essa frente de empregabilidade de oportunidade então enquanto a gente atravessa esse drama contemporâneo das práticas repetidas serem todas substituídas por inteligência artificial por robótica nós temos como fazer no Brasil o que outros países não tem estou lhe provocando a indústria convencional os serviços tradicionais podem ser mobilizados mas de uma forma que já aponte no rumo da economia do conhecimento e há duas dinâmicas que nós teríamos de organizar simultaneamente para fazer essa travessia uma de baixo para cima e outra de cima para baixo de cima para baixo é no setor das grandes empresas e você tem insistido corretamente que há certos setores que são mananciais naturais desse vanguardismo produtivo e tecnológico a própria agropecuária em primeiro lugar que pela agricultura nós estamos comprando do estrangeiro a metade dos constitucos de produção do Brasil eu vou dar um exemplo para que ninguém pense que essa conversa sobre vanguarda produtiva é uma campanha contra a agricultura e a pecuária no nosso país para cada hectare sobre lavoura a quatro ou cinco entregues a pecuária extensiva por conta disso pela degradação cumulativa da terra que a pecuária extensiva enseja grande parte do território nacional brasileiro hoje é pastagem degradada a ciência da recuperação de pastagens é relativamente está dominada e o custo é relativamente baixo nós poderíamos ter um grande projeto nacional de recuperação dessas pastagens para criar o palco físico de um novo paradigma agropecuário que combinasse intensificação da pecuária substituindo a pecuária extensiva diversificação de lavouras perenes manejo florestal sustentável e industrialização rural quer dizer no próprio setor agropecuário começar a subir na minha opinião essa é a única fórmula de você conter a devastação da floresta fora disso é tudo ilusão a escada da agregação de valor segundo o o complexo energético onde o o Brasil tem imensas oportunidades na área das energias renováveis e limpas o complexo industrial da defesa que em todo o mundo é uma fonte de vanguardismo produtivo e o complexo industrial da saúde até agora não temos verdadeiramente inovação sabe quanto o Brasil está comprando do estrangeiro esse ano 17 bilhões de dólares só a União Federal nós organizamos por exemplo em Anápolis o extraordinário complexo farmacêutico que hoje produz 40% dos medicamentos consumidos no país mas 100% da química fina não faz inovação radical e temos incentivos tributários supostamente para inovação que são manipulados para reproduzir medicamentos existentes portanto uma parceria estratégica do Estado com os grandes produtores para acalentar a qualificação produtiva nessas áreas propícias ao vanguardismo mas simultaneamente ao mesmo tempo teríamos de ter um movimento de baixo para cima trazendo uma parte da multidão de pequenas e médias empresas onde está a maioria dos trabalhadores esmagadora sete em cada dez e a maior parte até do produto brasileiro para mais próximo da vanguarda o Estado brasileiro já tem muitos instrumentos úteis para essa tarefa Senai Sebrae Embrapa Embrapa bancos públicos o que não tem é projeto e não tendo projeto agora ameaça destruir esses instrumentos tão poderosos sim nós teríamos que coordenar a luz a favor desse projeto de qualificação produtiva agora a qualificação produtiva organizada por esses dois movimentos simultâneos de cima para baixo e de baixo para cima tem uma contraparte no mundo do trabalho nas relações entre o trabalho e o capital hoje hoje no Brasil metade dos trabalhadores brasileiros continua a penar no purgatório da informalidade condenados a trabalhar nas sombras da ilegalidade 13 milhões de desempregados 38 milhões e 800 mil pessoas empurradas para a informalidade esses números estão crescendo e deixa eu lhe acrescentar uma coisa nesse momento a renda média individual do trabalhador brasileiro da metade da população do Brasil chega a 413 reais por mês e na economia formal uma parte crescente dos trabalhadores em situação de trabalho precarizado agora deixa eu lhe fazer uma pergunta nesse ponto o senhor terminou não eu vou lhe ouvir a pergunta nesse ponto é o seguinte por que que esse povo não quebra uma vitrine professor o que que está acontecendo ninguém reage destrói-se a previdência a gente acha que a previdência foi destruída e os eventualmente humilhados por essa destruição agora cobra 7,5% do 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 salário desemprego o desespero desmobiliza mas basta sacudir elabore um pouco mais sobre isso sacudir essa situação o desespero desmobiliza às vezes as pessoas acham que quanto maior a miséria quanto maior a falta de alternativas maior a insurgência revolucionária é o oposto não ocorre isso não o que ocorre é quando há uma esperança de alternativa política e econômica e essa esperança não vem com a rapidez suficiente aí é que ocorre a explosão mobilizadora Chile nesse momento mas deixa eu terminar a discussão sobre o trabalho nós temos nós temos no Brasil como em grande parte do mundo dois discursos sobre o trabalho ambos devem ser rejeitados como insuficientes há o discurso corporativista sindical que foca apenas os interesses da minoria organizada dentro da força de trabalho em detrimento dos interesses da maioria desorganizada é apenas a defesa da legislação trabalhista existente ela tem que ser defendida mas ela não basta há uma nova realidade produtiva dessas relações de trabalho dos informais e dos precarizados e essa nova realidade produtiva exige um novo direito nós teremos que construir um novo direito para governar essa realidade de outro lado há o discurso neoliberal que sob o mantra da flexibilidade o meufemismo uma maneira de açucarar a realidade cruel na verdade prega jogar a maioria numa insegurança econômica radical e jurídica também nós não pudemos permitir que o país tenha de escolher entre a opção corporativista sindical e a opção neoliberal nós temos que construir um novo direito que permita organizar representar e proteger os informais e precarizados existe algum precedente que a gente possa referir não digo imitar mas referir compreender há experiências só fragmentárias por exemplo na Alemanha mas não há um modelo em nenhum lugar do mundo que nós possamos simplesmente transportar para cá como é que nós podemos apostar numa escalada de produtividade no Brasil se nós estamos ao mesmo tempo apostando em salário aviltado e trabalho desqualificado é evidente a nova tarefa para o mundo eu compreendo é desenvolver uma institucionalidade que não existe para permitir que os extraordinários ganhos de produtividade que a modernidade tecnológica a robotização vão impor ao mundo do trabalho que esse extraordinário ganho seja apropriado pelas classes majoritárias pelos trabalhadores e não pelos donos das tecnologias e das máquinas e dos robôs porém nós ainda estamos no Brasil com uma agenda retardatária que eu sou muito brilhantemente de novo vou repetir isso porque é a minha sensação genuína coloca como terapêutica porém nós temos hoje uma lógica no Brasil que é a lógica de que o Bolsonaro simplifica isso numa frase o trabalhador vai ter que escolher entre mais direitos e menos emprego ou mais emprego e menos direito isso não é razoável? não, não é razoável porque aí nós criamos essa dualidade essa divisão no mercado de trabalho em que há uma minoria organizada que trabalha ou no emprego público que cada vez mais no mundo é onde está a força residual do movimento sindical ou então na indústria convencional declinante que é uma parte cada vez menor da economia em todas as economias do mundo e portanto da classe trabalhadora e a tentação do discurso desse discurso que eu chamei corporativista sindical é decretar a ilegalidade dessas novas relações de produção simplesmente dizer que elas são formas de fraudar ou evadir a legislação trabalhista nós não vamos conseguir suprimir por decreto as novas realidades econômicas mas não podemos permitir que elas resultem nessa insegurança econômica e jurídica radical nós temos que dominar essa nova realidade compreendo portanto resumindo o projeto econômico escudo fiscal da rebeldia realismo fiscal sim mas pela razão oposta à razão que alegam vanguardismo produtivo de cima para baixo e de baixo para cima resgate da maioria dos trabalhadores brasileiros jogados na precarização e na informalidade por meio de um novo direito e aí vem o quarto elemento adotar regras que subordinem o sistema financeiro à agenda produtiva da sociedade as finanças podem ser um bom servo mas são sempre um mau senhor e nós queremos as finanças a poupança privada brasileira mobilizada a favor do investimento produtivo e não de um rentismo predatório como tradicionalmente ocorre entre nós muito bem estou de acordo completamente agora vou fazer uma provocação que vai pedir muito daquele extraordinário sentimento de compaixão e ternura que o senhor tem com o nosso povo nós temos dois problemas um problema é volta a dizer a absoluta distância da própria linguagem muito provavelmente o que estamos conversando aqui é quase incompreensível para as maiorias do nosso povo que não tem sequer tempo ou condição tecnológica de acessar o youtube e nós temos uma mídia que é sócia dessas estruturas todas que nós queremos destruir para colocar uma coisa nova no lugar e o nosso povo para além de ter essa dificuldade de linguagem e de falta de meios para que a mensagem agora com fundamento com essa sensação correta de que há aí as energias para fazermos aqui um experimento civilizatório extraordinário no mundo eu compartilho dessa percepção mas temos um outro fenômeno no Brasil e agora percebemos pela caricatura do fenômeno que aconteceu na Bolívia parece que é um fenômeno mais grave parece que não a gente já sabe que é que a emergência de uma religiosidade criptoconservadora manipulada pela guerra híbrida dos políticos mais reacionários o Bolsonaro oferece caricaturas disso ele é católico se batizou no Rio Jordão por um pastor evangélico abre as reuniões rezando tem enfim faz apologia dos valores da família judaico-cristã sem nunca ter praticado nenhum faz apologia da moralidade sendo um corrupto que malversou o dinheirinho pouco público que pode administrar que são os dinheiros dos gabinetes de deputado dele e dos filhos enfim como fazer para que o nosso povo compreenda o potencial deletério da manipulação político-partidária da religiosidade do adoração ao sagrado antes de encontrar a maneira de explicar a todo mundo nós temos que explicar a nós mesmos sim nós temos que ter clareza esse projeto que nós estamos começando a esboçar nessa conversa teria de ter como base base social de um lado uma grande uma grande coalizão de interesses do trabalho e da produção que se contraponha aos interesses do rentismo financeiro nesse ponto uma provocação 220 mil pontos de comércio fecharam no Brasil nos últimos 3 anos 13 mil indústrias em São Paulo nos 10 meses Bolsonaro 2.235 indústrias foram fechadas e fecham-se mil empregos por ano e todas as entidades empresariais brasileiras defendem essa política sim agora por quê? a razão eu lhe explico é que a empresa vai mal e o dono da empresa aplica o excedente que extrai da empresa que vai mal no rentismo essa é uma esquizofrenia de interesse malogra como produtor e sobrevive como rentista o inverso do que Keynes pregava pregava a eutanásia dos rentistas nós arranjamos a eutanásia dos produtores e o paraíso dos rentistas mas a base social desse projeto alternativo é também um novo agente social no Brasil que nós chamamos genericamente os emergentes grande parte deles evangélicos vamos compreender esse mundo como é esse mundo em cima há uma pequena burguesia empreendedora mestiça diferente da classe média tradicional porque não está orientada para o emprego público e para as profissões liberais está orientada para o mundo dos pequenos empreendimentos autoajuda compreende que o governo é um barulho uma cultura de autoajuda e iniciativa para quem o governo é um barulho é um ruído é o fiscal constrangedor rojo da política e dos partidos descrença no governo atrás dessa pequena burguesia empreendedora uma multidão de trabalhadores ainda pobres mas que assimilaram a cultura da autoajuda e de iniciativa trabalham desesperadamente tem dois ou três empregos são os que chamamos os batalhadores depois a grande massa do Brasil que aceita as transferências sociais mas quer mesmo oportunidade já tem os olhos vidrados na vanguarda dos emergentes o que aconteceu na Europa no século XX a esquerda demonizou a pequena burguesia a pequena classe média e ela então a pequena classe média veio a ser o sustentáculo dos movimentos de direita eu não quero que essa experiência se repita no Brasil mas está se repetindo a orientação da maioria brasileira ainda pobre é mais pequeno burguesa do que proletária se ela não tiver alternativa ela reflui para o que conhece que é o empreendimento familiar isolado e arcaico e a teologia da prosperidade o egoísmo familiar nós temos de vir ao encontro desse mundo e lhe oferecer alternativas que permitam a essa massa emergente ter uma concepção mais generosa e mais aberta de seu futuro portanto esse projeto de um produtivismo includente e capacitador não deve ser concebido apenas como um projeto da esquerda deve ser também um projeto para os emergentes e qualquer alternativa nacional consequente tem que ser apresentada ao país simultaneamente nesses dois registros do ponto de vista da esquerda a lógica é a seguinte nós só vamos conseguir resolver o problema da desigualdade no Brasil dentro de uma onda para superar o problema do primitivismo só aí porque aí nós vamos ter iniciativas que mexem nas causas nas fontes estruturais da desigualdade não é isso que tradicionalmente se faz na política brasileira o que se faz nesse projeto dominante aquele segundo projeto a que eu me referi lá atrás vamos consertar o Estado vamos agradar o grande capital e vamos ter carinho com os pobres carinho com os pobres significa o pobrismo as pequenas transferências não é isso que se está propondo essa é a lógica desse projeto apresentado para a esquerda mas apresentado para os emergentes é uma maneira de dar a eles e ao país o que mais querem não querem esmola o que querem é oportunidade e capacitação para inovar para criar para construir para botar para quebrar querem ser abordados como agentes a empoderar não como beneficiários a cooptar a minha sensação é essa a direita considera o povo objeto e a esquerda velha do Brasil considera o povo cliente e aí é o que vimos no Brasil nesse último período histórico do nacional consumismo os os pobres cooptados pelas transferências sociais as minorias organizadas as corporações dentro da classe trabalhadora pelos direitos adquiridos os grandes empresários pelo crédito subsidiado e os favores tributários do estado e os rentistas pelos juros astronômicos a conta paga pela esmagadora maioria do povo excluído e pelas commodities pela riqueza fácil da terra todo mundo comprado cooptado a corrupção foi apenas um desdobramento da lógica da cooptação sem dúvida essa é a realidade do país nós temos que abordar a nação de uma forma mais séria e dizer o que nós queremos é uma lógica de empoderamento não uma lógica de cooptação e essa lógica de empoderamento tem então a meu ver quatro grandes eixos um é esse econômico produtivista que estivemos discutindo segundo é educacional uma educação que capacite e que rompa com a nossa tradição de enciclopedismo raso e ensino dogmático e organize o ensino em torno de capacitações práticas e analíticas de análise o terceiro eixo é a política uma democracia de alta energia que organize um engajamento popular mais vigoroso na vida pública que comece a construir mecanismos constitucionais para resolver mais prontamente os impachos e que aprofunde o potencial do regime federativo para construir alternativas nacionais essa é a vocação do federalismo isso é uma máquina de experimentos e aí vem o quarto eixo que é o novo paradigma de política regional esse projeto Ciro que nós estamos discutindo só vai se efetivar quando traduzido na realidade de cada uma das grandes regiões do país portanto um novo modelo de política regional em que a política regional não é mais pensada como um conjunto de compensações para o atraso relativo é pensado como a organização dos instrumentos para que cada região construa novas vantagens comparativas a partir das suas vantagens existentes isso é dramaticamente verdadeiro na minha percepção eu elaborei a política nacional de desenvolvimento regional consultando os maiores especialistas depois o senhor operou isso lá no Brasil central enfim só para trazer o nosso espectador aqui ao contrário do imaginário dessas políticas compensatórias do regionalismo estéreo a região que mais a mesorregião que mais retrocedeu economicamente do Brasil não está no nordeste nem na Amazônia nem no centro-oeste é a metade sul do Rio Grande do Sul sim você vai encontrar o Vale do Ribeiro em São Paulo num processo absoluto de retardo econômico grave e enquanto isso alguns lugares do nordeste o Ceará dá ao Brasil o melhor padrão educacional a melhor rede pública de saúde não é que seja um paraíso mas as coisas estão acontecendo veja o nordeste que foi o cenário tradicional da miséria dessa política regional brasileira em que o nordeste também não tem um projeto estratégico não tem desde a época de Celso Furtado sim não tem é isso e apesar dessa imensa vibração que existe hoje no nordeste todas as instituições que formulam a política nordestina são federais todas a nordeste não tem uma única instituição nós tentamos refundar Sudene e não aconteceu Sudene Codevasp Denox virou um anto de roubalheira o Banco do Nordeste até o Banco do Nordeste tudo então é como se o Nordeste vivesse sob intervenção e tutela federal permanente essa política regional tem que ser construída sobretudo pelas próprias regiões e aí é que vem um instrumento que eu propus aos governadores que pegou no Brasil os consórcios federativos é apenas um começo um primeiro passo é por aí que tem que ser de como as regiões em vez de esperar salvamento de Brasília começam a se levantar por si mesmo e aí é que é muito importante insistir para combater a tentação da desesperança que o Brasil se move o Brasil tem de um lado a tentação dos atalhos o atalho pseudo moralista autoritário mas de outro lado essa assombrosa vitalidade e começa a se mover de uma forma confusa buscando um caminho nós temos que vir ao encontro desse movimento nacional a grande acusação que se faz no meio do povo da classe média um pouco por ressentimento em relação às elites intelectuais é de que elas não tem comprometimento real e contra os intelectuais que falam coisas interessantes belas bonitas que suscitam esperança esse pessimismo essa desesperança acaba gerando um antagonismo dizer assim é um poeta é um poeta falar tudo muito fácil e tal então vamos fazer uma simulação Roberto Mangabeira Unger se candidata a presidente da república e por essas coisas todas se elege presidente do Brasil o que é que vai acontecer entre a eleição e a posse vamos começar ou o senhor é um poeta que sabe falar as coisas e se tiver a ferramenta na mão não vai dar trato a coisa real eu quero provocá-lo porque esse realismo idiota que é que está matando o Brasil a ciência aqui é a esperança com o pé no chão é o sonho com a caminhada planejada entre a eleição e a posse vão acontecer dois movimentos simultâneos um movimento é que a elite vai começar a se movimentar para ver se eu sou cooptável isso e vai fazer os seus experimentos as suas aproximações parte disso são ameaças mas simultaneamente vão tirar o punhal isso e vão preparar o movimento da derrubada como o anteparo se malograr o movimento da cooptação é isso que vai ocorrer sem dúvida e nós e nós temos então que começar a construir a nossa base todo grande projeto de transformação constrói a sua própria base sim Vargas fez isso quando se reinventou em 50 como um industrializador substituidor de importações criou a sua base dos empresários e do operariado organizado nesse setor intensivo em capital da grande indústria a base desse projeto que nós estamos construindo teria de ser muito mais ampla sem dúvida teria de ter abertura para esse mundo dos emergentes e não só os emergentes no sentido objetivo da pequena burguesia mas os que sonham espiritualmente já estão orientados nesse caminho da autoajuda e da iniciativa e essa é a grande revolução brasileira hoje é o Estado usar seus poderes e recursos para permitir a maioria seguir o caminho da nova vanguarda dos emergentes eu não tenho a menor dúvida disso nenhuma dúvida disso e sempre foi assim na história do Brasil eu apenas queria ouvir essa palavra extraordinária porque o pessimismo acaba obrigando o Brasil a optar pelo coisa ruim ou coisa pior agora você você dizia Ciro falava desse ceticismo do povo farei dois dois comentários sobre isso há dois obstáculos há dois requisitos em resposta a essa suspeição que justificadamente cai sobre os intelectuais e os políticos primeiro é interromper com o colonialismo mental e assumir compromisso com o país grande parte dos nossos pensadores e dos nossos políticos nunca acreditam no Brasil não tem compromisso com o destino nacional imagina que o Brasil é bárbaro e eles são muito melhores do que o Brasil então esse primeiro problema o povo brasileiro tem que sentir intuitivamente esse compromisso e o compromisso tem que ser manifesto explicitado no conteúdo do projeto o projeto tem que ser um projeto de rebeldia e de empoderamento dessa energia nacional afirmação da identidade nacional mas aí vem o segundo requisito que na qualquer ação no mundo o critério divisor é a disposição para o sacrifício é muito fácil ter palavras bonitas e metáforas e estar na ribalta mas o que distingue o verdadeiro e o falso é aceitar sacrificar-se senão aquela parábola do evangelho Cristo diz me siga e ele não consegue seguir aí é que ocorrem as palavras terríveis o espírito quer mas a carne é fraca não há nenhum malabarismo conceitual que atenue o imperativo de sacrifício sem sacrifício sacrifício pessoal disposição para o sacrifício não há ação fecunda no mundo eu acho que não deveríamos acrescentar rigorosamente mais nada e eu quero agradecer professor a essa extraordinária contribuição quero lhe convidar publicamente porque isso será fatal para que a gente volte a conversar sobre isso nós recolheremos todos os comentários todas as as questões todos os antagonismos para refletirmos sobre isso mas a você que nos ouviu eu recomendo repita volte aí veja de novo a ideia que você não entendeu procure compreender porque o que está dito aqui é muito forte mas vai na contramão de tudo que está mandando hoje no Brasil o que está dito aqui é que o Brasil é um dos raros se não o único país do mundo atrasado que tem dentro das suas fronteiras do seu ponto de vista físico do seu ponto de vista humano do seu ponto de vista das possibilidades da política tem tudo para construir uma saída que restaure entre nós a confiança de nós seremos não só um país de sucesso mas um país que vai ser admirado e invejado pelo mundo porque daqui pode sair um experimento civilizatório absolutamente único na história humana nesse momento de tanta dificuldade aqui estão também as sementes de coisas muito práticas parecem sonhos devaneios mas é assim que as grandes transformações começam idealizando a compreensão do futuro e trazendo lá do futuro para cá as tarefas práticas do dia a dia como é que nós começamos por onde nós partimos enfim professor muito obrigado e por favor fique à vontade para dar uma palavra aos brasileiros aí da forma como o senhor achar melhor concluir essa nossa conversa eu acho importante repetir o que eu tenho dito em outras ocasiões nós todos costumamos pensar que a esperança é a condição é a causa da ação mas isso não é verdade não é necessário ser esperançoso para atuar nós podemos atuar por indignação a esperança é consequência da ação as possibilidades transformadoras são descobertas na ação eu recomendo aos meus concidadãos atuarem resistirem tentarem e aí todos nós ficaremos esperançosos um abraço para todos muito obrigado professor obrigado obrigado